Som, mais som, mais som, mais som Mais som, mais som, mais som Yei, yei E aí, mas sabe, garoto, garoto, garoto Mais um programa livre, um programa livre especial Especialíssimo Super Hitler, Maxi Mega, não perca Aliás, já vou apresentar direto Com vocês Leandro e Leonardo Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente sai andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos Se eu até desejo É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Convoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Vamos! Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando Separando e voltando A gente sai andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É maravilha O que é que é que é o caminho? E aí E aí Boa tarde, muito obrigado pela vinda É sempre uma alegria, de verdade Vocês sabem que é do coração Não só pela competência que vocês têm Mas também pelo bom humor E hoje os dois Primeira vez que eu vejo tão à vontade Principalmente o Leandro Leandro, hoje tá bonitão, viu? A vontade, tá todo mundo... É a cara do seu programa, né? Então eu falei, hoje eu vou bem... Programa jovem, bonito E o visual novo teu, eu adorei Muito obrigado É falta de cabelo Não, 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 tá bonito mesmo, realmente Bom, vamos conversar hoje com o Leandro e o Leonardo Na banda Claudinho, Maurício, Kaká, Tennyson, Polaco, Ney, Carmelo Adriana, Valma, Leandro, Leonardo Colégio Objetivo de São Bernardo do Campo Novo Mundo de Praia Grande Semembi de Caieiras Monsenhor José Trompe de Fartura Santo André, Salesiano Santa Terezinha Faculdade de Comunicação Social Todo mundo aqui com a gente, perguntas A primeira pergunta vai ter o privilégio de fazer, quem? Quem se atreve? Quem? Quem se atreve? Garota, fala Leonardo, eu queria saber Quem teve a ideia de fazer aqui? Ah, tá O show Amigos e qual a emoção que vocês sentiram no dia? A emoção é uma coisa inexplicável, né? É uma emoção muito grande De fazer aquela festa maravilhosa Reunindo Os amigos, né? E quem teve a ideia de fazer Foi o Leandro O Zezé E o Chitão Eles tiveram a ideia Mas quem sempre praticava É eu, o Luciano e o Chororó, né? Eles roubaram a nossa A nossa festa Ah, sua ideia A gente fazia em casa O Chitão, que é muito esperto O Zezé, outro esperto E esse aqui Que toma o lençol do fantasma Né? Que teve essa feliz ideia E graças a Deus Botou em prática E deu no que deu Tá? É a minha impressão Ou tá faltando um Sopro? Não Não Sempre foram os dois? Não, não Realmente nós tivemos aqui com quatro já, né? Porque vai apertando Você vai tirando um, tira outro Tira um, tira outro Aperta daqui Resolve ali Mas foi por salário Que os dois saíram Ou foi por A população que você me colocou agora Vamos reivindicar Que se precisar da dupla Que colher tomates Hoje exportam ketchup Vocês plantavam tomates, não é isso? E como que surgiu assim A grande virada da vida de vocês? Porque lá no campo Assim, como vocês conseguiram O apoio de quem? Vocês subiram Eu só deixo para o Leandro Que é uma pergunta mais séria, né, Leandro? É a virada da nossa vida, né? Que foi radical, né? Lógico Nós plantamos tomates Até 20 anos de idade Até 82 Lá em Goianápolis No estado de Goiás E depois o Leandro veio para Goiânia Procurar um serviço mais maneiro, né? Porque nunca gostou de trabalhar Pegar no pesado E eu falei Vou atrás desse homem Porque esse homem Você pula do preto Você pode pular atrás O Serginho Sabe tudo Aí, graças a Deus Começamos na noite Em Goiânia Cantando nas boates E nós viemos para São Paulo Com o Romildo Pereira A cara e a coragem junto E ralamos um bocado aqui em São Paulo Aí Deus falou Não, tá na hora dessas meninas Ganhar um dinheirinho, sou Aí nós gravamos o tal do Tapas e Beijo aí Agora é verdade que vocês não aguentam Nenhuma comida com tomate mais? Não pode ver tomate na frente? É verdade isso ou não? Ô, Serginho É que o que eu mais gosto é tomate Eu como tudo com tomate Tudo? 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 Tudo Não, tomate é famoso no interior É, ketchup Vamos ouvir mais uma, podemos? Vamos Então bora Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Não, não sei onde vou Se é você Quem será essa ilusão Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Meu doce mistério de amor O que eu quero é viver com você Quero sorrir Quero sorrir o teu sorriso Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos teus Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Meu doce mistério Obrigado Obrigado Especial Leandro Leonardo Aqui no programa Livre Já 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 aconteceu Já aconteceu De uma estrofe Por exemplo Alguém Um dos dois Desencarnar E repetir a estrofe Quando ela é pra repetir E daí ele E daí tem que ir atrás Todo show eu faço isso Ah é você que faz isso Esqueço tudo Serginho Ah é Era que eu reparo No público Assim o povo E aí esqueço De cantar E eu E você Erro Que aí eu vou na estrofe Mas qual foi a situação Mais engraçada Nesse sentido Você se recorda Que tenha tido uma Assim Não Teve uma boa Que eu tava Um dia desse Eu tava fazendo o show Eu tava com um pouco Acho que a minha barriga Tava doendo Eu peguei Te arreia mesmo Não Dor de barriga é normal Aí eu achei Que tinha terminado A minha parte Que eu podia descer Do palco Aí disse Foi um banheiro tranquilo E ele ficou no palco Sozinho Cantando Eu falei assim Mas o que aconteceu Com o Leandro Será meu Deus Eu tava cantando Aquela Mais uma noite Sem você Eu não vou conseguir dormir Aí eu falei Cadê o Leandro Meu Deus Eu olhava Mas não tava combinado Eu cantar essa música Sozinho né Rapaz Mas deu uma dor de barriga Nesse homem Ele desceu Igual um foguete Foi aqui perto de Alfaville Como é que chama Baruerei Aquelas cólicas Normais Você falou O público achou Que era ensaiado Aquilo no show Deve ser ensaiado Vamos fazer de novo Aquilo né Leonardo cantar sozinho Deve ser Ei coitado Vamos lá Pra as perguntas Quem tem Garota Fala Eu queria perguntar Pro Leonardo Qual o lugar Que ele mais gostou De fazer o show Amigos Se foi em Paulinho Ou em São Caetano Agora você me apertou Porque os dois Foram maravilhosos São Caetano Foi muito bonito O público Compareceu em massa E também Paulina Foi maravilhoso Apesar da chuva Foi uma tempestade São Pedro Não teve dor não Despejou Foi de balde Mas foi legal Os dois lugares Foram maravilhosos Tá Tá Quem mais Pra agitar aqui Garota Com licença Garota Obrigado Fala Qualquer um dos dois É tipo A música sertaneja Assim Estourou já Uns seis anos atrás Mais ou menos Assim Você acha que O sucesso Que teve no começo Continua tendo agora Até hoje Olha Com certeza O boom Da música sertaneja Foi em 90 Pra 91 Que veio Um estouro total Depois ficou Várias duplas boas E o mercado Tá muito bom Pra disco Hoje Principalmente É verdade Concordo com você Leandro Fala Como surgiu o nome Leandro e Leonardo Vou contar de novo Pode Pode Por favor Eu Trabalhava na farmácia Farmácia Drogaria São Benedito Em Goiânia Propriedade Do doutor Anselmo E o motorista dele Falou que A irmã dele Tinha tido gêmeos Ele ia chamar Leandro e Leonardo Aí eu fiquei Assim matutando Assim Rapaz Esse nome Vai ser o nome Da dupla Aí o Leandro Chegou do serviço À tarde Vendia sapato Pé trocado Aí eu falei Leandro Já tem um nome Pra nossa dupla Leandro e Leonardo Aí ele já encarou Logo o Leandro Não é besta nem nada Eu fiquei com o Leonardo E por que não é besta Você acha que o Leonardo Leandro é mais bonito Leandro é mais bacana Não acho É igual É igual É igual É igual Mas é diferente É o nome bem irmão É bem igual Mas é bem diferente É bem diferente Você aplica ainda Injeções Ou já esqueceu Já apliquei Bastante injeção Apliquei Aliás Aliás Apliquei uma injeção Num gato Lá em casa Semana passada Coitadinho Não andou nem 10 metros Caiu duro Quem tá doente Porque a gente trouxe Uma seringa Se tiver uma garota Que queira A gente trouxe Uma seringa Aqui Cadê a seringa Qual é a garota Que quer Você vem aqui Vem cá Você adora injeção Adoro Aonde você vai querer tomar Na veia Não Na veia Na veia você não dá Só no bumbum Só no bumbum Você tá o que? Gripada O que que você tá? Tô meio doente Meio gripada O que que você vai recomendar Pra gente? Pra gripe? Pra gripe Tem que tossir bastante Limpar o nariz bastante Bom, deixa eu ver Se dá pra tomar Então você espera Que daqui a pouquinho A gente chama Porque nós precisamos No ar não pode Vamos ouvir mais uma Depois a gente aplica a injeção Ha 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 Lluve no teatro, viento no portão E eu aqui, nessa soledade Cierra a ventana, tá frio nosso quarto E eu aqui, sem os abraços Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión Este grande deseo, no te tardes mucho O es mi corazón que chapa Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito Aqui esperando E quando te és tu, por lá, por lá, por lá Quero ser la toalla, que te cubra de amor E quando te és tu, por lá, por lá, por lá E quando te és tu, por lá, por lá, por lá, por lá Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión Este grande deseo, no te tardes mucho E quando te és tu, por lá, por lá, por lá Quero ser la toalla, que te cubra de amor E quando te és tu, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá E quando te és tu, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá, por lá E quando te és tu, por lá, 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 por lá Quem chegará na salvação sair Vai tropezar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal Temporal de amor 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 Olha aí, o programa Livre dá um tempo, volta! Já! Som, mais, som, mais, som! Bom, estamos seguindo aqui ao vivo pela SBT com o programa Livre, o programa Livre, o Leandro e o Leonardo. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o que está nas bancas ainda disponível, mas já é nas bancas também. E nos bancos. É. Esse aqui tem quanto tempo já? Esse disco vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. E esse? Esse precisa da tecla SAP, Leandro e Leonardo. Com Dulce Mistério. Todo mundo quer compra. Não, não, é uma recomendação porque vale a pena, né? É verdade. É um bom disco. Está assinado. Esse é novo, saiu essa semana. Ah, é? E ele vai ser lançado em todo o Mercosul? Todo o Mercosul. Só o Brasil que não. Só o Brasil que não? Não. Não, não mesmo. Eu não sei por que, devia, né? Devia? Você só no Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Guatemala, Porto Rico, Chile, San Juan, Bolívia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guatemala, México. México, México, enfim. Vamos ouvir mais uma? Podemos? Então vamos. Daqui a pouquinho, uma imagem inédita. Pará, galera. Yeah. O que mais me dói Em noite sem luar Sou eu aqui sozinho Louco a te lembrar Olhando das janelas Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sua Pertinho do céu Num baixa astral danado Esse apartamento É louco Alucinado O que mais me deixou assim Louco apaixonado Tão fora de mim O gosto do seu beijo Ainda em minha boca Eu sinto Forte demais Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Luzes a brilhar O seu corpo nu Briseio Lembranças de mar As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Inertes na neblina Loucas fantasias Vem nesse apogeu Buscar no meu corpo Encontrar o seu Coração não bate Apanha no meu peito Louco de saudade Eu choro Não tem jeito O seu apogeu E te falar de amor No top dos meus dedos Lembranças de nós Nós aqui Nesses versões Ficarão Forte demais Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu Briseio Lembranças de mar Horizonte azul Vermelho Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu Estreio Lembranças de mar Em Luzes a brilhar E aí? E aí? Bem, a primeira vez que a dupla esteve aqui foi no dia 12 de novembro de 1991, né? Faz tempo já que eles são habituês aqui. Graças a Deus. E eu fico muito contente mesmo. E a gente vai recordar agora como é que eles eram. Ah, meu Deus. Tempo atrás, vamos lá. Em vez de você ficar pensando nele. Em vez de você me ver chorando por ele. Pensa em mim, chora por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chora por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Se leve em mim, eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Encontre-se numa felicidade. A felicidade. Pensa em mim, não, não liga pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Encontre-se numa felicidade. A felicidade. Pra mim é você. Pensa em mim, chora por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chora por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Mas vocês estão cantando numa tonalidade abaixo hoje, tá se esforçando menos nessa música? Se esforçando menos, o serviço trabalha mais, né? Viajando mais. Na verdade, vocês deram uma... Tá. Fica menos... Menudante, né? Menos quólica. Fica mais suave. Vamos ver perguntas, quem tem aqui? Deixa eu ir desse lado. Aqui, então. Menina que veio de Barretos. Leonardo, eu queria saber como foi sua apresentação no Chile. Nossa apresentação no Chile foi uma coisa maravilhosa, porque a gente não esperava tanto sucesso como foi no Chile, né? Nós fomos muito bem recebidos lá, os fãs maravilhosos. E realmente a música Pensa em Mim e Temporal de Amor é o maior sucesso no Chile. Então, acho que quando tem uma música que é sucesso, um show bem feito, bem apresentado, como foi o nosso lá, graças a Deus, somando as duas coisas, deu no que deu, o maior sucesso que foi lá no Chile. Graças a Deus. Leandro e Leonardo, gostaria de saber de vocês, primeiramente, o nome de batismo. Essa voz é minha, é radialismo. FCS, meu nome é Emerson, gostaria de saber de vocês, os seus nomes de batismo. E outra pergunta. Tá de sacanagem, né? Não, tô nada. E gostaria de saber também, se há com relação ao seu caso com o cara na pele, se isso existe, existiu. Vamos abrir o jogo! Vamos abrir o jogo, galera. Olha a sacanagem aí, gente! Segura, Piu! O meu nome de batismo é... Não dá pra pular essa mão? Rapaz, eu não sei onde é que a minha mãe tava com a cabeça e pôr o nome em mim de... É Mival, putz grilhos! Mival não, mamãe, Mivalzinho não, mamãe, Mivalzinho não, mamãe... É Mival. É Mival. E o senhor... O meu é Luiz. É... Você não fala que é Luiz José, não, né? Já me orou bastante, estranho. Luiz José. Eu vou contar o outro. Mival Eterno. É, mas... Não, como é o nome incompleto... Mival Eterno Costa. Eterno. Cabrabal, hein? Olha aí, Eternamente Costa. E você é Luiz? Luiz José Costa. Não é o nome mais, né? Mas por quê? Ó, mas não adianta o pessoal de casa ficar rindo do meu nome, não, porque o do Zezé de Camargo é Mirosmar. Mas podia fazer um nome... Aquele... Meus caros amigos com Mival. Mirosmar. Mirosmar e... Zé de Lima. O Elson, que é o Luciano, né? Ah, o Elson. O Elson, Luciano. Durval é o Chororó. Zé de Lima é o Chitão, aquele bagaço. Não, tem um que chama Abílio, rapaz. Lá em Goiás, o Monteiro. Abílio. Tem música sertaneira, chama Abílio. Tem mais feio, vamos lembrando. Não, tem muito feio. Tem um que chama Orozé. Não, não, não. Tem. Só não vou falar quem. Tem outro que chama Dunha. Dunha. Tem. E é famoso aí no meio. Dunha é apelido, não é nome. Não, não. Isso é nome mesmo. Lá perto de casa nasceu uma criancinha lá esses dias. O pai foi registrado no cartório. Chegou lá o cara do cartório. Como é que vai ser o nome do seu filho? Ele falou, é feijão. O cara falou, não, mas é feijão? Não vou registrar com esse nome feio, não. O cara falou, é porque eu sou pobre, né? Porque lá perto de casa nasceu um filho de um rico lá e botou o nome dele de Emílio. Não pode chamar ele feijão. Não, quanto a Carla Pérez. Aê, mas a Almayada gosta, né, rapaz? Aê, trinca de gente atoa, viu? Ó, eu sou apenas amigo da Carla, nunca tive nada com ela. Olha, essa resposta ia ter sempre a mesma reação. É verdade. Primeiro que ninguém acredita. Eu admiro, é verdade. Eu admiro bastante o sucesso que a Carla tá fazendo. Que fazia tempo que eu não via um sucesso tão grande como o do grupo... Gera Samba. Grupo Tchan. Tchan. Pra lhe dar o tempo, ó, tá? Vou apertar, mas não vou acelerar... Estamos voltando ao vivo aqui pela SBT com o programa livre. Os que o Leandro e o Leonardo estão entregando todos e tudo. Vamos ouvir mais uma? Olha aqui, próximos shows da dupla aqui em São Paulo, no Olímpia. De dia 3 a dia 6, depois de dia 11 a dia 13. De abril, quinta às 10, sexta e sábado às 10h30, domingo às 9h da noite. E sábado, dia 29 de março, agora Curitiba. Certo? Certo. Vamos ouvir mais uma? Podemos ouvir mais uma? Vamos nessa. Então, bora. Segura, menino! Quem tem amor tem saudade, quem não tem faça a vontade. Segura, menino! E passe-t-me do romeio. Não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o filho do meio Eu se vou apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser um violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar Um beijo doce Da rainha do rodeio Um beijo doce Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem calvão e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o filho do meio Tem que ser um violeiro Tem que ser um violeiro Tem que ter um violeiro Tem que ter um traço forte Em festa de rodeio Tem que ser um violeiro 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 Em campanha e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um fio no meio Deixa o bolo Em festa de rodeio E não dá pra ficar parado Em campanha e boiadeiro E mulher pra todo lado E aí, mó alegria aqui Programa Livre, ó Recomendamos a peça Ventania Que está no Teatro Tom Brasil Aqui em São Paulo Na rua das Olimpíadas 66 Peça do Alcides Nogueira Direção do Gabriel Vilela No elenco, Silvia Buarque, Heriberto Leão Um monte de gente Um trabalho muito bacana Sextas e sábados, 10 da noite Domingo às 7 da noite Não perca Ventania É recomendação do programa Livre Garota, fala Eu queria saber o que vocês fazem Quando não estão fazendo show E eu queria, se você pode me dar sua falinha Claro que posso Quando nós não estamos fazendo show Nós estamos Na fazenda Lá em Goiás Ou então Aqui em São Paulo Fazendo programa de rádio Programa de televisão E Gravando disco Gravando disco E muitas traquinagens Eu queria saber Para que time eles torcem E qual foi o primeiro grande sucesso deles Eu sou Corintiano E o primeiro grande sucesso nosso Foi entre tapas e beijos Leandro Eu Sou corintiano É o seguinte Cada ano eu troco de time Esse ano meu time é Corinthians E está acabado Ninguém Eu que torço Eu que mando O ano que vem Eu torço para outro time Mas não é pelo Não é pelo fato do Túlio Que é de Goiás Estar no Corinthians Também Também Entendi Eu não gosto de ficar sofrendo Todo ano não Desse lado Que ainda não fui Garota, fala Opa O que é que é aí O negócio Batendo no microfone Pode ser Para qualquer um responder Aquela música Aquela música Que está no CD de vocês Por causa dela Que é o Zezé de Camargo Que escreveu Ele escreveu exclusivamente Para vocês Ou ele já tinha escrito E vocês gravaram Aquela música Ele estava no repertório dele E ele me mostrou Aquela música Lá em Londrina No show Nós fomos fazer juntos E faltava uma música Para entrar no repertório nosso E tivemos a felicidade De colocar Por causa dela No disco Que é uma música muito bonita Fala, fala garota O Leonardo Eu quero que você Dê essa dança da bundinha Quê? Bom, nós temos aí em cima Programa livre Vai, volta Não Peraí Deixa eu ver se tem Talvez a gente tenha No repertório Olha, eu vou transferir Essa tarefa sua Para a Adriana Aos homens dizem que sim Não, 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 não Não, não São, são, são Ô, 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 ô Beleza, gente Fala, galera Beleza, gente Todo mundo mexe Todo mundo Vai conhecer Uma irmã que veio do círculo Da dançada Tinha dançada Tinha dançada Tinha dançada Tinha em cima Deu embaixo Uma dançada Tinha E na garrafinha Deu uma rodinha Agora o Gerasuna Gostar pra vocês A canção do cumpulco Pegou de uma vez Bota a mão no joelho Dá uma paixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Beijo Vai dar uma paixadinha É Agora mexe Agora mexe Agora mexe Mexe, mexe Agora mexe Vem gostoso Vai Agora mexe É a imensa Beleza Não, muito melhor O povo não se conforma Olha, é o seguinte Eu prometo que eu vou ensaiar em casa Sabe por quê? Som, 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 som Porque eu vou ensaiar em casa Pra fazer pra vocês Mais som, mais som, mais som Não dá, não tem jeito Não adianta Porque eu não dou conta mesmo Sabe por quê? Parece que eu engoli um cabo de roda Eu sou durinho Não, ó, vou contar uma coisa Outro dia a gente estava em Goiânia Em Anápolis E a própria Carla, né Deu umas reboladas assim Mas o que ela estava fazendo lá? Ela estava lá Ela ia fazer o show depois Não, peraí Estou sabendo Eles iam fazer o show no mesmo lugar Eles iam fazer o show no mesmo lugar E a própria Carla chamou ele pra dançar E ele não foi Não foi Não foi Mas não dou conta Bom, vamos ouvir mais uma então, por favor Porque parece que o grande bailarino é Leandro É que ele fica na... Tem um rapaz ali puxador de... Nós vai lá fora, nós vai acertar, rapaz O que que é? Mais uma Vamos embora, vamos cantar Porque esse negócio de dançar é... Pra lá Música Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Num beijo de paz Num raio de luz Na festa do amor Você me fez Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele Arde mais Que uma brasa Viva ao chão Você me leva E eu deliro E eu deliro Nos gemidos A luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo Eu sem pensar Eu sem pensar me levo Eu sem pensar me levo Eu e você Eu e você O acervo de Leonardo Bem bacana Terminou o programa Queria agradecer Muito sempre O bom humor A competência A generosidade Dessa dupla Muito bacana Muito legal Obrigado gente Obrigado a banda Por ter vindo Obrigado SBT A vocês todos Por estarem aqui com a gente Ficamos por aqui Até amanhã Tchau Tchau Bye 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 Tchau